Você já achou alguma coisa na rua? Pois teve um cidadão que encontrou uma tornozeleira eletrônica. Mas não é aquelas tornozeleiras... Bom, quem conta essa história pra gente? É o índio Maringá, vamos ver. Nós estamos aqui na Vila Operária em Maringá. E um detalhe curioso, sabe por quê? Porque muitas pessoas encontram joias, encontram relógios, encontram dinheiro... E muitas vezes não procuram o dono. Agora imagina você está andando na rua e você encontra uma tornozeleira. Aí você fala, ah, é de alguma mulher, vou ligar pra ela ou vou tentar encontrar. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos aqui na Vila Operária porque o morador do bairro encontrou uma tornozeleira... E está procurando o dono. Mas será que é de uma mulher? Ou será que é de um homem? Sabe por quê? Porque a tornozeleira é eletrônica. Oh, meu Deus. Mostra aí, Lé. Qual o número aí, ó? 031. Dá até pra jogar na Mega Sena, hein? 70, 75, 695. Opa! Deu aqui. É sua tornozeleira. Você deve estar assistindo aí, né? Olha aí. Quebrou a tornozeleira. Isso aqui é utilizado quando a justiça dá liberdade pra pessoa e fica monitorando. Isso aqui é pago, todo monitoramento com os seus impostos, viu? É, você que está nos assistindo é que paga pra fazer o monitoramento. Só que, pelo jeito, não funcionou. E vocês acabaram encontrando aqui. Pois é, fomos comprar pão cedo ali e estava o tornozeleiro jogado ali no lixo ali. E... Não sei se o cara que perdeu ali tem interesse, né? Em recuperar, em buscar ela. E vai buscar com o índio Maringá agora aqui, né, Índio? Ou na delegacia. Vamos levar pra lá e, com certeza, eu acho que o cara não vai querer buscar não, hein, Rodrigo? Será que não? Não, porque, ó, mostra aqui, Leco, ó, ele cortou. Ele tentou tirar por aqui e não conseguiu, porque ela é tipo blindada. Aí ele falou, ah, não vai sair não, vem cá. Meteu a faca, cortou e, com certeza, deve estar livre, leve e solta, a bateria acabou, ó. Tá aqui o número. Ele, isso aqui é tipo um GPS, né? Ó, é a Anatel que faz todo o trabalho. E agora, hum, será que o dono vai procurar? Se procurar, já vai ganhar um presente, hein? É, vai ganhar uma pulseira prata de baile. Pois é, hein. Aí é bom, né? Então, achamos aqui... O que você acha desse sistema de segurança? Ah, hein, é um sistema... Você como comerciante. É um sistema válido, né? Desde que funcione, né? Só que aqui, pelo jeito, não deu certo, né? Aqui, pelo jeito, não deu muito certo, não. Tá aí, o Rodrigo ligou para a nossa equipe. Nós estamos com a tornozeleira e vamos levar para o plantão da Delegacia de Polícia Civil. Lá, o que será feito? Será repassado para o DPEM, Departamento Penitenciário. E aí vão levantar para saber quem é o detento ou ex-detento que estava utilizando essa tornozeleira eletrônica. Mas acho que não gostou, devia estar fazendo cócegas ou pesando no pé. Hum, aí é complicado, hein? Pensou? Ah, ô meu Deus, aí não, né? Com imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes, a gente agradece o Rodrigo, né? Sempre confia na nossa equipe, ligando para nós. E o resultado é esse, ó. A polícia agora procura o dono dessa tornozeleira. Com imagens de Leco Mendes, Índio Maringá para o Tribuna da Massa. É lamentável. Isso aí mostra a falha que esse sistema tem, né? Tem muitas pessoas que cometem crimes que recebem esses benefícios da justiça sem estarem preparadas para voltar ao convívio com a sociedade.